A maioria das vezes são pessoas que estão bem frustradas com a própria vida e aí elas precisam descontar nos outros, né? Muito, muito. Inclusive, esse namorado abusivo, foi em que idade esse relacionamento, mais ou menos? Foi quando eu tinha, acho que 21. Ah, você era bem novinha, né? É, é uma idade delicada mesmo, né? E ele era assim desde o começo ou era aquela pessoa que no começo foi maravilhoso, pele de cordeiro, e aí depois que ele foi mostrando as garrinhas? Foi, foi assim, foi dois meses, assim, ele se mostrando, moça, cara maneiro, pá, não sei o quê, super legal, tudo. Aí começou, aí quando aumentou a voz pra mim a primeira vez, aí até eu perceber que isso era um sinal de alerta, demorou. Aí depois que eu saí do relacionamento que eu comecei a perceber, ele tinha já aumentado a voz pra mim. Depois ele começou a me xingar, né? Querer me ofender. E aí depois ele veio pra cima de mim. Então foi tudo nessa sequência. Ele tentou te agredir fisicamente? Ele conseguiu, eu tenho fotos, tenho tudo, ele conseguiu me agredir. E, meu, foi a pior coisa, assim, foi o pavoroso. E eu era o tipo de pessoa que olhava pra quem tava no relacionamento e você e falava por que que não termina? É fácil, termina. Julgava até eu passar por aquilo e entender que é muito difícil sair disso. Depois que ele me agrediu, eu voltei com ele ainda. Mais de uma vez. Então, assim, eu entendo que é muito difícil. A gente é manipulada de todas as formas possíveis. O cara consegue fazer, acabar com o nosso psicológico de verdade. E é isso. Aí eu comecei a entender o que que era um relacionamento abusivo e, sabe? E eu falei, caraca, eu julgava, eu falava tanto, nossa, era só terminar. Não é só terminar. É muito difícil sair do relacionamento abusivo. É uma merda. É, e quando você tá apaixonada, né, você não enxerga muitas coisas. Você quer acreditar que a pessoa vai mudar, que vai ser diferente. E, realmente, os abusadores, eles têm a lábia. Têm, eles têm. Ah, eu vou mudar, eu prometo. Aí fica uma semana boa, depois volta tudo de novo. Aí depois pede desculpa, chora. Ai, não, eu não vou fazer mais, pelo amor de Deus, eu te amo. Aí volta tudo de novo. É assim. É complicado, né? Hoje em dia, o que que você diria pra alguém que passasse por isso na primeira oportunidade? Quando isso surge já da primeira vez, você acha que a pessoa já deve largar fora? Eu acho, eu acho. Porque pra não piorar e, sei lá, a gente não sabe qual a cabeça do cara, né? Eu tive sorte, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Mas se eu continuasse, poderia ter acontecido. Então, assim, eu acho que o primeiro sinal, o primeiro é que ele aumenta a voz, que ele começa a te ofender. Eu acho que é um sinal claro que você tem que sair daquilo. Porque isso só vai piorar. Não vai ficar só ali. Ele vai piorar, ele vai ficar mais agressivo, ele vai ficar pior. E as brigas vão ser piores e por menos coisas. Por coisas minúsculas. Então, assim, eu acho que é o primeiro sinal. É esse. E sai fora. Vai, vai ser difícil. Vai ser pra caramba. Muito difícil, muito. Mas tem que fazer o quê? Tem que tirar da vida radical. Bloquear de tudo. Isso, é. Arrancar da vida real. Essa coisa de ficar stalkeando. Não, isso não parece. Acho que a melhor forma de você esquecer uma pessoa é realmente no começo bloquear, né? De tudo. Eu acho. Tipo, cortar todos os contatos, assim. Cortar pela raiz real, assim. Todo vínculo que você tem com aquela pessoa. Porque aí, pelo menos, vai... Aí, sabe? E foda que é difícil o cara sair do seu pé. Meu, ele até esse ano me ligou. De número desconhecido. De número desconhecido. Só que eu não atendi. Só que eu sei que é ele. Sabe? Faz fake pra acompanhar no Instagram. Deve estar... Faz fake, inclusive, recente. Acho que um fake que eu bloqueei. Eu tinha certeza que era ele. E aí, sabe? Faz fake. É uma pessoa que vai ficar sempre atrás. Porque é uma pessoa louca. Uma pessoa totalmente fora de si. Então, assim, corta totalmente o contato. E qualquer forma que ele tentar de contato, bloqueia. Nem pensa. Nem tenta conversar. Nem tenta dialogar. Nem nada. Não. Bloqueia. Porque a pessoa sempre vai tentar, né? Dar uma desculpa. Ou tentar provar que mudou. Sempre. Independente de ter passado anos. A pessoa vai tentar. Não interessa. Vai tentar. Vocês ficaram juntos quanto tempo? Um ano. Um ano. E você conseguiu contar pra alguém quando aconteceu? Não. A agressão? Eu contei só pra... Você sentiu vergonha? Eu senti vergonha. Eu senti... Eu ficava com medo de contar e... Sei lá. E ele vira atrás de mim porque eu contei. E falei, nossa... Porque, assim... Todos os meus amigos falam. Os amigos que conheceram, né? A pessoa. Falam, nossa, mas ele é tão gente boa. Tão legal. Que não sei o que. Eu falei, é, querido. Na frente de vocês, é a melhor pessoa do mundo. Só que eu sei quem ele era de verdade. Ele era uma persona. Ele fazia um personagem. Uhum. Com vocês. Pra poder agradar todo mundo. Porque o negócio... Inclusive, ele ficava puto quando eu mandei ele gritando comigo. Eu gravava áudio e mandava no grupo das meninas. Tá? Mostrar que ele tava, tipo... Gente, pelo amor de Deus. Ele tá... Não sei se aquele... Sabe? Pra saber o que tava acontecendo comigo naquele momento. Ele não acredita que você tá falando pra elas que eu tô gritando com você que não sei o que. Então, tipo assim, fica puto de saber que outras pessoas sabem que ele é um merda. Sabe? Claro, né? Tá sendo desvendado. Uhum. Imagina. Isso... Isso é uma das coisas que acontecem mesmo com esse tipo de pessoa. Eles ficam... Eles ficam possessos. Ele não pode... Só você pode saber que ele é um bosta. O resto não pode saber. Ele tem que ser um... Maravilhoso pra todo mundo. Justamente pra as pessoas terem essa reação. Ah, mas como assim? Mas fulano é tão legal. Exatamente. É. Pra galera achar, ah, mas como assim? Será? Será que ela não... Pra tirar quem vai ser a louca aqui, né? Quem vai ser tirada de louca? A mulher, né? É. Geralmente a mulher é a tirada de louca. É. A tirada de louca. Não. Ela é louca. Tá exagerando. O cara é uma gente boa. É. É. Uma das coisas que hoje em dia a gente deve desconfiar também é quando o cara vem falando que a ex dele é louca, né? Pode até ser que seja, mas... Mas ela tem um motivo, ela pode ter... Com certeza, eu acho que na maioria das vezes ela tem um bom motivo, né? Pra louca, louca, louca. É. Ela deve ter um motivo muito bom pra ser a louca ali, né? É, eu... Alguém falou há algum tempo aí que uma das dicas boas é você observar como ele trata a mãe dele, se ele tem irmã, como ele trata a irmã, como ele trata outras mulheres. Às vezes até tipo garçom, né? Que atende. Ver como ele se porta com pessoas assim pra... Mas é... A gente tem que estar sempre atenta, na verdade, porque infelizmente tem... Nunca se sabe, né? A gente vai conhecer a pessoa no decorrer dos anos, né? É. É. Sim, é. Então, isso que... E até, assim, pessoas que são assim desse tipo, que são caras abusivos, você descobre rapidinho qual é a deles. E pra conhecer de verdade, de verdade mesmo, se for uma pessoa, né, com um relacionamento saudável, demora muitos anos. Só que for um cara louco assim, que é abusivo, é rapidinho você vai descobrir qual que é a dele. É. Aí é melhor pular fora logo, né? É. Então, pior que as pessoas não pulam fora logo, ficam, né... Inclusive, tem gente que casa e vai empurrando um casamento. Ah, é porque tem muita essa coisa ainda que impõe de que, nossa, o amor tudo supera. Ah, se você ama, dá uma chance pra ele. Aham. E é depois você que se fode depois.